Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui para a quarta mesa do webinar Viajantes e Imigrantes de Língua Alemã, o Brasil a Seus Olhos, que acontece na Fundação Biblioteca Nacional, entre os dias 1 e 2 de julho de 2021, aqui pelo canal do YouTube, também em transmissão simultânea na plataforma EVEN3. Meu nome é Luiz Carlos Ramiro, sou coordenador-geral do Centro de Pesquisa e Ditoração e farei a moderação dessa mesa, que tem como título Relatos de Viajantes Alemães sobre Indígenas no Brasil. Então, a gente vai ter uma hora e meia, a gente começou com um certo atraso, mas teremos aí, mais ou menos, uma hora e meia, um pouquinho... Esperamos não passar muito disso. E terá a presença dos professores Marcelo Santana Lemos e Miriam Junghans. A Miriam está com um probleminha, a gente espera que ela consiga entrar, assim como nos comentários a professora Tânia Clemente de Souza, que vai comentar esses trabalhos. Esse webinário, de modo geral, é importante ressaltar a iniciativa do Centro de Pesquisa e Ditoração e conta com o apoio dos demais centros, em especial na infraestrutura desses eventos, o Centro de Cooperação e Difusão. A gente sempre agradece aqui o Renato, a Isabel, que está na organização, o coordenador geral, todo mundo. E, enfim, o evento agrega pesquisadores, um amplo público interessado na cultura, na história, na literatura, na trajetória dos alemães, dos povos germânicos no Brasil. E toda essa relação, e a Biblioteca Nacional se jacta dessa, ter acervos nesse sentido, assim como a gente conseguir aproximar instituições em volta desse, em torno desse tema, né? Então, ontem nós tivemos, por exemplo, a abertura com a Embaixada da Alemanha, com o diretor do DAD e também com o Instituto Márcio Staden, que nos apoiam nesse webinar, que a gente acredita aí que se torne algo na agenda da instituição, e assim esperamos. Enfim, então, eu já vou passar a palavra para o professor Marcelo, né? Aqui já estamos com o Marcelo e a professora Tânia, eu acho que a Miriam também está chegando, até o Renato já pode colocar ela na tela aqui, para dar um oi. Então, agradecer a presença deles, a gentileza de ter aceitado, né? Essa, participar. Bom, o professor Marcelo Lemos é mestre em História pela UERJ, foi professor do Colégio Pedro II, da Rede Pública Estadual, em curso de pós-graduação na Universidade de Vassouras, na UFRJ. É autor de livros sobre história indígena fluminense e de crônicas, organizador de cursos sobre a temática indígena para professores da Rede Pública Estadual e Municipal e para o público em geral. Também apresenta palestras e lives sobre esses assuntos. Está aqui conosco para falar dos relatos dos viajantes de língua alemã para o conhecimento dos povos indígenas do Sudeste do Brasil. Então, Marcelo, passa a palavra, aí tem mais ou menos 25 minutos para expor o tema. Muito obrigado e bem-vindo. Boa tarde a todas e todos que nos ouvem. Queria agradecer o convite da Biblioteca Nacional, feita através do coordenador-geral do Centro de Pesquisa e Educação, Luiz Jamiro, e aproveitar para estender meus cumprimentos para todos e todas as trabalhadoras da Instituição Biblioteca Nacional, que eu admiro muito e frequento. Queria cumprimentar as duas participantes dessa mesa, do webinário, as doutoras Miriam Hulgemann e a professora, doutora Tânia Clemente de Souza, e dizer que a minha apresentação tem o objetivo de fazer um rápido inventário, ainda que inicial e incompleto, sobre o que temos levantado e sabemos da contribuição dos viajantes de língua alemã ao conhecimento dos povos indígenas do sudeste do Brasil, no século XIX. Em particular, aqueles povos que viviam em torno do Rio Paraíba do Sul, do Rio Itabapuana, do Rio Doce, Itapemirim e seus afluentes, como os Puri, Coroado, Coropó e diversos povos agrupados pelo etnônimo Botoculo, entre outros, bem como toda aquela literatura, e aqui me refiro a manuscritos, a cartas, a livros, além do material iconográfico e artefatos que ainda permanecem inéditos ou pouco acessíveis em língua portuguesa. Essa produção foi toda feita por esses viajantes, que tinham diversos perfis, como bem lembrou ontem a professora Valburga, que estiveram aqui nos 800. Pode apresentar esse slide de abertura. E a curiosidade sobre a colônia portuguesa na América do Sul era muito grande, pois pouco se sabia da flora e da fauna, da geologia, da economia e dos povos indígenas que aqui viviam. E, dadas as restrições políticas da coroa portuguesa em relação à entrada de estrangeiros ou sua permanência nesse território, bem como não havia incentivo ao conhecimento do próprio território colonial pelo menos até a primeira metade do século XVIII. Como assinala a Cury, em 2004, houve mudanças na forma da metrópole portuguesa se relacionar com as suas colônias, principalmente a partir do movimento iniciado pelo Marquês de Pombal, de recuperar a economia portuguesa, e o que levou a se associar aos homens vinculados a ciências em Portugal. Isso resulta em empreendimentos que fazem levantamento das condições naturais e econômicas do reino e do ultramar. Por conta dessa influência da ilustração portuguesa e dadas as necessidades econômicas de Portugal, algumas iniciativas foram levadas a cabo para conhecer o território colonial e os povos indígenas na segunda metade do século XVIII por brasileiro. Pode passar, por favor? Esses antecedentes dessa exploração do território, feita pelo Alexandre Rodrigues Ferreira e pelo Frei José Mariano da Conceição Veloso, foram, infelizmente, apesar de enormes seus trabalhos, tiveram percalços no seu coroamento. O Rodrigo Ferreira era um naturalista baiano, estudou em Coimbra, se notabilizou pela realização de uma extensa viagem que percorreu o interior da Amazônia até o Mato Grosso, de 1783 a 1792. Durante a viagem, descreveu a agricultura, a fauna, a flora, os habitantes das regiões de Estado, os povos indígenas, e tinha a viagem sobre o patrocínio, digamos assim, da Academia de Ciências de Lisboa, Ministério dos Negócios e Domínios Ultramarinos, e era planejada por um naturalista italiano que dava aula em Coimbra e que, de certa forma, ajudou a formar uma geração de naturalistas brasileiros, que era o Domênico Pandelli. Ficaram sobre os ombros de Alexandre Ferreira, que tinha pensado em fazer isso com mais gente, todas e poucos auxiliares, todo o trabalho da expedição. Só que, ao voltar para Portugal, ele simplesmente acabou cuidando de outras fazeres e o resultado da exposição não foi publicado no século XIX, somente no século XX é que se teve uma avaliação e começou publicações sobre essa expedição. Já o Frei Mariano da Conceição Veloso, ele vai percorrer de 1783 a 1790 a província do Rio de Janeiro, coletou várias espécies de animais, vegetais, minerais, para a sua obra Flora Fluminense. Essa obra, que foi escrita no final do século XIX, ou no começo do século XIX, só vai ser publicada muito depois, em 1931. E, assim, essa publicação tardia fez que várias espécies, das 1639 espécies que ele escreveu, perdessem a iniciativa de ser a primeira descrição. Ele, inclusive, injustamente é criticado por Márcios em relação à sua obra, porque ela ficou incompleta. Inclusive, houve problemas de dilapidação da obra dele quando a invasão napoleônica. E o terceiro é o alemão Humboldt, que, de 1799 a 1804, percorre a América Central e a América do Sul, principalmente as colônias espanholas, não têm permissão para percorrer o Brasil, é proibido, inclusive é dito, há um espião de língua alemã que está querendo penetrar no território. Ele chega na fronteira da Venezuela com o Brasil e, dali, volta. Mas a repercussão de toda a sua obra vai ser muito grande, vai despertar uma curiosidade muito grande, ainda mais porque ele foi proibido de entrar no Brasil, sobre o próprio Brasil. Ou seja, no começo do século XIX, as duas grandes expedições feitas, uma só no território fluminense e outra na Amazônia por brasileiros, eram desconhecidos porque não foram publicadas. E Humboldt não conseguiu. Então, isso despertava uma enorme vontade de se conhecer essa natureza, esses povos que aqui viviam. Bom, a Europa está sofrendo conflitos desde a Revolução Francesa, as invasões napoleônicas, repercutem profundamente na América do Sul e no Brasil. Vamos ao terceiro slide, por favor. O mapa político da Europa mudou muito. As fronteiras eram extremamente instáveis, fluídas, devido aos constantes conflitos, guerras, evoluções, revoltas e processos de unificação de países que ocorreram durante todo o século XIX, em que diversos reinos, impérios, ducados e grão-ducados, cidades livres, entraram em conflitos, houveram processos mais para o final do século de unificação e todas essas questões afetaram profundamente, evidentemente, não só a geografia, a política da Europa, mas também produziram diversas consequências políticas, entre elas, a invasão de Portugal por Napoleão vai obrigar a fuga da coroa portuguesa do Brasil e esse acontecimento vai acarretar uma transformação na colônia. De colônia passa a Reino Unido, agora a sede da monarquia vinha a ser o Rio de Janeiro, e isso trouxe como consequências, entre outras coisas, essa transferência da sede do Império Português, a abertura de portos às nações amigas, o comércio direto com o Brasil, a vinda de representações diplomáticas para o Brasil, a permissão de imigração de estrangeiros, coisa que até então não era permitida, e a possibilidade de um maior conhecimento do território por outras nações em seus vários aspectos. Então, o nosso interesse nesse relato de língua alemã está ligado ao nosso objeto de estudo e pesquisa, os povos indígenas que viviam... Você pode passar para o próximo slide, por favor? Isso. Os povos indígenas que viviam aqui no território do Sudeste, é que muitos deles, inclusive ao longo do século XIX, foram desterritorializados, inclusive no século XX também, sofrendo processo de genocídios localizados, de etnocídios, mas também resistindo, negociando, dialogando, interagindo, e tendo agência em relação aos seus direitos, mesmo que muitas vezes negados, repazendo suas identidades para poder sobreviver perante a pressão da sociedade e seu entorno. Então, nós fizemos um primeiro levantamento, cruzando basicamente cinco fontes, Paulo Berger, Oscar, Kahnstadt, Oberarke, Haneck e Carvalho, e assim chegamos a um portal de 167 autores de língua alemã, e aí são naturalistas, são viajantes, são comerciantes, são pastores, militares, etc., que estiveram no Brasil durante o século XIX, e que escreveram sobre essa região desses povos indígenas, aí a gente foi fazer uma segunda peneira, nessa segunda peneira a gente conseguiu ter mais certeza sobre 48 autores que tiveram contato com os povos indígenas, e desses 30 que particularmente a gente sabe que estiveram na região sudeste, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, e que relataram esses seus encontros com os povos indígenas. É sobre esses que eu vou falar um pouco hoje. Por favor. Nós fizemos aqui mais ou menos uma seleção desses, mostrando gravuras ou fotografias desses senhores, e quando não conseguimos obras dessas 30 personagens que a gente coitou alguma, a gente não conseguiu nada mesmo. em termos de imagem, e a gente vai falar um pouco sobre esses selecionados, que são aí reuninaturalistas, geólogos, militares, nobres, pintor, pastor, antropólogo, e eles produzem livros, diários, notas de campos, manuscritas, gravuras, fotografias, e recolhem artesanatos diversos. Só que uma parte ainda não está mensurável desse conjunto, e inclusive não se encontra no Brasil, e sequer foi tratado nos locais em que se encontra, ou seja, em museus, em bibliotecas onde tem esses manuscritos, esses relatos, muita coisa ainda não foi descrita nem investigada. E nos privando de informações e dificultando de sob maneira a difusão por estar em língua alemã, que é uma língua pouco difundida no nosso país. Nós, inclusive, montamos aqui no Rio um coletivo de pesquisa e tradução que a gente chama de Coropó, em homenagem a um povo indígena do Sudeste, e esse coletivo vem traduzindo artigos, capítulos, livros, cartas de viajantes, não só alemães, mas também franceses e ingleses desde 2015, que é formado por mim, pelo Montes, pela Miriam, que está aqui na mesa, e pela Helena Gaidano, que são doutores, e que trabalham também com a questão de tradução. para a gente poder conhecer um pouco mais, já que esse acesso é muito difícil, e muita coisa que eles coletaram, esses viajantes coletaram no século XIX, ainda não chegaram ao público brasileiro. Ao verificar esse ator e suas obras, estamos procurando também conhecer quais são as visões que eles tinham sobre os povos indígenas, que visões essas foram construídas, a partir de narrativas que eles fizeram, e que impacto tiveram essas narrativas, e ainda tem para os leitores atuais e para os pesquisadores. Compreender essa dimensão dos acervos que foram montados na Europa a partir das relações estabelecidas com os povos originários, bem como melhor mensurar a contribuição que os interlocutores indígenas desses viajantes tiveram na própria construção das narrativas e conhecimentos produzidos pelos autores estrangeiros, além de possibilitar a recuperação de memórias, de informações sobre os aspectos da vida cotidiana e objetos produzidos por esses atores. Seus parentes atuais aqui no Brasil desconhecem muitas das práticas sociais e objetos desses seus ancestrais e que serão fundamentais no seu processo de reafirmação identitária, de reterritorialização, de resistência, de ressurgência, do qual eu dou um exemplo, por exemplo, o movimento feito hoje pelo povo puri, que está retirando um manto de invisibilidade que os interesses das elites imperiais e republicanas colocaram sobre eles no final do século XIX e início de XX. daria exemplo aqui de alguns viajantes alemães que contribuíram para o conhecimento dos povos indígenas, além de apontar o que ainda temos e precisamos conhecer que está inédito e pouco acessível e não foi traduzido para o português. Eu dividi em dois períodos, ou seja, no primeiro período que vai de 1808 até a regência e no segundo período que é na D. Pedro II até a república. Vou passar muito rápido porque nós temos muito pouco tempo, mas pelo menos para tentar dar alguma ideia sobre isso. Por favor, o próximo slide. Nós temos aí o barão Ex-Verg que veio ao Brasil junto logo que houve a invasão de Portugal, logo depois que a coroa se transfere para cá, ele é chamado para vir ao Brasil e no Brasil ele vem como militar funcionário da corte em 1809. Ele é designado diretor das minas de ouro em Minas Gerais em 1811 porque ele tinha uma formação em geologia e mineralogia, fez vários arquivos, inclusive o grupo brasileiro, ou seja, fez vários livros sobre a questão da geologia e da mineralogia no Brasil e ao ficar em Minas Gerais durante quase praticamente uma década, ele toma contato com os povos indígenas que ali viveram. Ele retorna quando Dom João VI por conta da Revolução do Porto é obrigado a retornar em Portugal, ele retorna junto com a corte e lá ele vai escrever as diversas obras. O barão tem obras ainda não traduzidas até hoje sobre o Brasil. Então, ele, por exemplo, coleta vocabulários, é um dos primeiros a publicar vocabulários de línguas como Puri, Coroado e Coropó. Ele fala dos Botocudos e outros povos ali de Minas Gerais como os Pataxó, Maconi, Perreã, Mirran e com isso a gente abre, assim de certa forma, uma visão sobre, uma informação sobre esses povos como representante da língua alemã. Pode passar, por favor? Nós temos aqui do Zé Lowe, eu não vou falar muito porque a Miriam é que vai falar sobre ele. então eu vou passar batido por ele. Mas aqui, essa pequena gravura que é uma representação feita que se supõe, que tem lá na Alemanha, que se supõe que são nos três cavalos. No primeiro seria o Zé Lowe, no segundo seria o Frei Heiß e no terceiro seria o príncipe Maximiliano von Wiedenow Noivete. É difícil falar esse nome. E, na verdade, eles três estão indo aqui, eles foram visitar uma aldeia puri ali do outro lado do Rio Paraíba, onde tem hoje São Fidelis, eles vão lá e aqui tem a representação de puris, inclusive dois pegando carona, o príncipe é daquele chapéu diferente, tipo Napoleão, e os outros dois com aquele chapéu tipo coco. eles visitam os coroados, os coropólogos e puris em São Fidelis em 1815, depois se dirigem ao Espírito Santo, no Espírito Santo na verdade a expedição e a Miriam pode entrar mais em detalhes sobre isso, ela se divide um pouco e o príncipe Maximiliano ele vai coletar vocabulário de sete povos na sua viagem até a Bahia onde ele chega em 1817 e de lá ele vai para a Europa. Já o Frei Heiß ele viajou inclusive tinha viajado com o barão lá em Minas Gerais o barão de Hechweck e ele também teve contato com os coroados por ele inclusive dorme em uma oportunidade ele veio para o Brasil como camareiro do Langsdorf em 1813 e era naturalista e ornitólogo ele dorme inclusive numa ocasião numa aldeia indígena porque ele não consegue voltar quando ele está lá em Minas Gerais ele traz muitas informações assim como os outros ela é carregada de preconceitos baseada numa visão eurocêntrica mas ele coletou vocabulários dessas línguas que inclusive ficaram inéditos inclusive da publicação do único livro dele aqui no Brasil esse vocabulário aparece e a gente pegou conseguiu recuperar esse vocabulário que tem inclusive na Biblioteca Nacional para escrever justamente foi uma das fontes que a gente usou para poder escrever o vocabulário da língua puri que reúne várias fontes inclusive fontes inéditas justamente desses viajantes que muitos deles não foram traduzidos e ele vai fundar na Bahia o Freire a colônia Leopoldina ele vai escrever inclusive artigos e textos e um livro sobre essa colônia que não foi traduzido para o português conforme fala Chaves em 2017 nos contatos lá em Minas Gerais ele teve auxílio de um menino coropó esse menino coropó que ficou os seus cuidados na verdade digamos assim foi uma compra ou uma adoção meio esquisita que às vezes alguns guias indígenas acabavam sendo dados aos viajantes ele sabia quatro línguas de indígenas diferentes ou seja era um verdadeiro poliglota em relação a isso já o príncipe Maximiliano ele veio ao Brasil incócrito ele não veio como príncipe percorreu junto com esses dois outros viajantes as capitanias do Rio de Janeiro e do Santo Bahia e ao voltar para a Europa ele que era ornitólogo ele adotou uma criança botocudo adotou é uma forma de ela de falar ou seja esse botocudo o Guac pode passar por favor ele chamado Cuê Cuê na língua dele ou Joaquim Guac que viveu de 1804 a 1854 tinha apenas 12 anos e ele foi capturado ou seja ele é um dispósito da guerra guerra essa declarada por D. João VI logo que chegou no Brasil em 1808 contra Botocudos por isso contra Caigang no Sul contra vários povos e essa guerra só foi suspensa em 1831 e ela além de ter provocado vários genocídios localizados ela também levou a escravidão de muitos indígenas em Minas Gerais no Rio de Janeiro em São Paulo no Sul e que eram obrigados a ficar no mínimo 10 anos e como ninguém tinha controle ficava a vida toda como escravo indígena e nisso houve um comércio de chamados curucas como eram chamadas crianças em Botocudo nas línguas Botocudo que levavam inclusive alguns desses para a Europa foi o caso do Botocudo Queque que foi levado pelo príncipe para a Europa e lá ele ficou até morrer em 1834 de certa forma ele é exibido como uma espécie de um zoológico humano foi um terrível costume que houve na Europa de exibir outros povos que eram considerados como inferiores dentro de um zoológico no caso dele não mas ele toda vez que se visitava o castelo do príncipe ele era chamado para exibição dos seus dotes de arte e flecha etc e tal mas ele foi um grande colaborador do melhor vocabulário que foi feito da língua porque ele ajudou o príncipe a montar esse vocabulário sem ele isso não teria mostrando que a gente tem que reavaliar a contribuição dos guias dos indígenas que tiveram contato com os naturalistas porque justamente muito do conhecimento que é transcrito nesses livros é fruto desse diálogo somente em 2011 em cerimônia na cidade de Jequitinhonha com a presença de diversos povos indígenas o crânio de Kikwe porque quando ele morreu o seu crânio foi doado para o museu do Instituto de Anatomia de Bom voltou foi repatriado para o Brasil uma cerimônia até a Isabel Missagia que relata isso aí num livro recente dela de aqui em 2020 pode passar por favor a missão austríaca que de certa forma foi um fruto indireto do casamento da princesa Leopoldina com D. Pedro I fez com que viessem diversos cientistas para o Brasil diversos cientistas falavam língua alemã Nater Paul Schott além dos bávaros Spies e Márcio esses dois vieram porque o imperador da Áustria era o o rei bávaro era sogro do imperador da Áustria que era o pai da da Leopoldina então essas expedições que foram de 17 até 20 20 e pouco trouxeram produziram muito material e muito desse material é pouco conhecido nós por exemplo apresentamos eu e a doutora Miriam um trabalho sobre o Schott que esteve no interior do estado do Rio e que teve contato com além de Paraíba que era a fronteira com Minas Gerais com os Puris teve contato depois em Aldeia de Pedra que hoje é Itaucara e São Fidelis com os Coroados e Coropós e produziu por exemplo vocabulários que eram desconhecidos e a gente conseguiu resgatar ao fazer essa tradução que infelizmente também ainda não foi publicada a gente conseguiu acrescentar novas palavras ao vocabulário dos Puris por conta dessa contribuição desse austríaco e que o seu relato a gente no caso recomendou a tradução parcial dele e que serve para dar algumas indicações inclusive boa parte do que o Schott fala sobre a coleta de plantas ali no noroeste fluminense ela foi coletada pelos indígenas que conheciam todas elas e que deu condições e capacidade dele em pouquíssimo tempo levar para a Europa depois uma série de exemplares de plantas que ele desconhecia e que os índios mostraram para eles e essa contribuição evidentemente é muito pouco clara no próprio texto do Schott vamos passar por favor que infelizmente não dá muito tempo é só dizer que os bávaros os pisos e o março só voltar um pouquinho rapidinho só para falar um negócio que se agregaram à missão eles tiveram uma grande contribuição também e tem coisas inéditas até hoje principalmente feito pelos marços sobre os povos indígenas que fez inclusive uma obra monumental chamada Glossário que reunia dezenas de línguas indígenas e tal a expedição Langsdorf que apesar de ser uma expedição russa era composta pelo Langsdorf que era nasceu na região da Alemanha e falava alemão aliás ele era um grande poliglota e que envolve também pessoas como o Riedel que era um botânico e que viveu depois no Brasil até a década de 60 e contribuiu muito com a botânica e também vários artistas entre eles o Rugendas que vai retratar os povos indígenas em Gó agora ela foi coitada é uma expedição do coitado nesse sentido que teve um resultado melancólico para o século XIX assim como foram as expedições dos dois brasileiros que eu falei no século XVIII porque teve uma sucessão de desastres de mortes de fracasso o próprio Langsdorf teve uma doença que lhe gerou uma demência e com isso a expedição não concluiu mas todo esse acervo foi mandado para a Rússia depois União Soviética depois Rússia de novo e só na década de 90 do século XX 1995 a gente começou a ter acesso a isso e ainda muito rico tem muito material seja material diplomático porque o Langsdorf era cônsul da Rússia no Brasil seja material inédito tanto do ponto de vista etnológico muita etnografia muitos objetos ainda estão nos museus lá da Rússia e que são pouquíssimos conhecidos e pela região que ele percorreu não só aqui no Sudeste mas até a região Amazônica e isso ainda não está bem avaliado precisa ser avaliado por favor pode passar rapidamente eu queria mostrar aqui houve uma contribuição alemã feminina para esse conhecimento é o caso da Ida Ida Peiffer Pfeiffer desculpe Pfeiffer que era uma mulher corajosíssima ela inclusive enfrentou um assalto no meio da floresta ela vai praticamente sozinha em direção ali a região noroeste fluminense ela entra em contato na aldeia de pedra com Curi Croados e Curopós depois ela vai praticamente sozinha para uma aldeia onde estão puris dentro da mata e ela consegue por exemplo identificar que uma mulher estava com câncer etc e tal ela foi traduzida pelo Luiz Montes inclusive financiado aí no projeto da Teca Nacional mas não foi publicado ainda a não ser nesse site mas assim transformado em livro já a princesa Tereza da Badeira ela também veio ao Brasil já na época da da abolição da escravatura em 1888 e ela percorre ela vai falar sobre os povos indígenas também ela era um intelectual que também percorria o mundo e são duas contribuições importantes e muita coisa ainda não está traduzida em português e é necessário dado que essa interlocução com os povos indígenas é importante para a gente ter um conhecimento não só dessa contribuição e fazer as mediações evidentemente culturais em relação às visões que eles tinham desses povos pode passar por favor já está terminando eu sei que eu estou um pouquinho nós temos aqui o fundador da etnofarmacologia que é uma figura impressionante o Teodoro Pecote ele é um farmacêutico que vai viver em Cantagalo durante 18 anos faz quando chega ele é convidado para vir ao Brasil ele chega aqui em 1847 ele já é o grupo da segunda metade do século e ele percorre ali faz uma excursão ao Vale do Rio Doce entra em contato com aldeias chamadas Botocub e ele vai respeitando esses saberes populares e dos povos indígenas ele coleta junto e conversa e dialoga muito com essas pessoas para poder coletar essas plantas ouve o que eles falam sobre as suas qualidades dessas plantas medicinais evidentemente não fica só isso ele pesquisou 6 mil plantas ele talvez seja o cidadão que viveu aqui no Brasil até a sua morte que mais pesquisou sobre plantas no Brasil e examinou quimicamente 265 plantas dessas a contribuição dele que ainda é pouco conhecida em relação a essa digamos assim a relação deles com os indígenas eu mesmo agora para fazer esse trabalho eu descobri por exemplo que ele fala aqui o representante do feijão entre os índios puris e coroados era Dicon Roque que igual valor nutritivo a muitas plantas cultivadas eu desconhecia que os puris e coroados conheciam essa planta e que faziam a utilização dela então quando a gente examina e no caso dele ele fez 170 publicações e somente 32 estão traduzidas para o português e evidentemente ao fazer os comentários das plantas que tinham eram consideradas dentro da farmácia popular ou seja que o povo utilizava ele deve ter muito mais coisa para apresentar tanto é que ele teve a relação de conversa e de conhecimento com o índio botocudo e eu ainda não sei o nome dele outro dia que eu cheguei a essa informação para fazer isso pode passar por favor aqui nós temos uma das últimas contribuições do século 19 de alemães que visitaram os indígenas que é o caso do do Paul Henry Reich que ele vai percorrer ali o Espírito Santo Minas Gerais numa primeira incursão em 1884 para 85 e lá nessa primeira incursão em 1884 para 85 ele entra em contato com o puri botocudo inclusive os fotografando as fotografias dos botocudos elas estão acessíveis as dos puris parecem desaparecidas né a gente não tem não sabe se estão perdidas ou não e ele aplicou novas abordagens ele propôs uma nova divisão linguística dos povos indígenas do Brasil ele foi inclusive com outros alemães para a região amazônia né ele contribuiu muito com a etnografia e ele também abordou muito essa questão da fotografia de uma nova forma né e muito do que ele publicou continua somente em língua alemã pouquíssimo acessível só para a gente ter uma ideia o texto dele só para finalizar o texto dele sobre os puris eu pedi até para a biblioteca virtual curte e às vezes eu confundo esse nome para ela trazer porque a gente não tinha acesso para poder tentar traduzir a gente conseguiu traduzir é um texto pequeno são duas ou três páginas que ele fala sobre isso e a gente quer dar publicidade a ela e ela inclusive essa tradução feita pelo Luiz Montes ajudou a gente a coletar mais palavras e um pouco desse povo na região ali na fronteira de Minas com o Espírito Santo perto ali de Ituedo é um pouco abaixo em Mutum aliás pode passar por favor para concluir eu queria só colocar que a gente precisa de novas releituras e atitudes sobre a contribuição dos viajantes da língua alemã repensar a contribuição dos acompanhantes indígenas é importantíssimo dos informantes das línguas coletadas nos vocabulários e principalmente dos povos indígenas a contribuição dos povos indígenas para o conhecimento da fauna da flora ecologia das florestas e sua relação com a sociedade esses indígenas informaram os viajantes o pouco contato que esses viajantes teve o que ele levou foi muito dessa informação e também de pessoas que já conviviam mais tempo e tal era impossível o viajante dois ou três dias conseguir saber sobre o conjunto da cultura daquele povo ali a outra coisa importante seria solicitar como foi no caso do Kueck a repatriação de bens materiais que hoje se encontram em museus da Alemanha como forma de ajudar a recuperar a história e a memória dos povos originários traduzir muito material que ainda está na língua alemã seja em manuscritos inéditos em livros jornais que falam sobre nossos povos originários repatriar as ossadas dos antepassados levados aos museus europeus como sinal de respeito espiritualidade e da entidade de povos indígenas às vezes os viajantes provocam o que seria considerado hoje uma ação extremamente antiética você desencavar desenterrar inclusive estimular conflito entre grupos indígenas para poder obter com isso ossadas em que um dos principais incentivadores de levar crânios para a Europa era inclusive o Blumenbach que influenciou diversas gerações de naturalistas alemães e ao mesmo por fim recuperar imagens e gravuras ainda hoje inéditas a Miriam vai mostrar algumas que são praticamente desconhecidas no Brasil feitas dos povos indígenas que trazem informação sobre almeríndios último slide por favor finalizar aqui desculpe aí eu ter passado um pouco do tempo muito obrigado esse aí está meio e meio Marcelo muito obrigado parabéns pela exposição e especialmente por ter quase que deixado uma agenda de trabalho de pesquisa de projetos que tem que ser feitos e eu até lembro que tem um trabalho na biblioteca de retomada e de encaminhamento do projeto resgate então o pessoal do CCD está nessa empreitada que pode ser uma você deixou várias deixas aí importantes sobre isso enfim já passo então para a professora Miriam Junghans historiadora com mestrado e doutorado em história das ciências e da saúde pela Fiocruz como pesquisadora independente investiga temas ligados às relações científicas teutobrasileiras como as trajetórias científicas de Friedrich Zellow e da ortinóloga Emília Schnitlag depois você me corrige trabalha também como tradutora de alemão português e como editor e revisora de textos para livros e revistas científicas em sua fala ela versará sobre dando rosto e nome aos antepassados retratos de indígenas pelo naturalista prussiano Friedrich Zellow Miriam de indireza Miriam você está conseguindo falar ou o áudio não está chegando hoje Bom boa Oi sim não estava chegando estamos com uma série de problemas técnicos mas eu passei para o tablet aqui acho que a conexão vai ficar mais estável espero vocês estão me ouvindo bem agora sim Ramiro eu pediria por favor que você me avisasse quando faltam cinco minutos para eu fazer o meu fechamento tá bom ok primeiro slide por favor eu então boa tarde a todas e todos muito obrigado pela presença de vocês e quero agradecer também a Fundação Biblioteca Nacional todo o pessoal que trabalha aí fazendo esse trabalho maravilhoso ao BAD e ao Embaixada Alemã no Brasil e também ao Instituto Márcio Staden por proporcionar para a gente essa possibilidade de apresentar as nossas pesquisas e tantas indagações e coisas instigantes para a gente botar mãos à obra na palestra do Marcelo ele falou que entre as coisas que a gente precisava pensar em fazer está a apresentação de material inédito sobre os indígenas produzidos pelos viajantes alemães que estiveram no Brasil no caso específico no século XIX então é sobre um desses viajantes naturalistas que eu vou falar e é uma pessoa que está vocês vão ver que a produção dele é bem familiar a todos porém ele está sempre no rodapé das histórias o nosso naturalista é o Friedrich Sellow para o Cian e pode passar por favor o outro slide o objetivo da minha palestra então é apresentar uma série de retratos indígenas é um material inédito no Brasil ele foi publicado na Alemanha e é um material que pertence ao arquivo histórico do Museu de História Natural na Tua Kunde Museu de Berlim que foi onde eu fiz a minha pesquisa de doutorado em 2014 então essas são ainda ainda é resultado da pesquisa que não foi divulgada então pode passar por favor o próximo slide a nossa história começa num lugar que talvez vocês conheçam muitos de vocês é a mais ou menos 40 quilômetros de Berlim está o Parque e Palácio Sanssouci que foi criado pelo Frederico o Grande Frederico II da Prússia na metade mais ou menos do século XVIII a nossa história começa aí porque o Friedrich Sello que é esse naturalista pode voltar vamos voltar para Berlim ainda o Friedrich Sello ele nasceu uma família de jardineiros reais que eram que eram uma um grupo de trabalhadores dedicados à produção e à manutenção e ao cuidado dos jardins reais do Palácio de Sanssouci então a estrutura social desses jardineiros era uma coisa muito interessante porque eles se organizavam mais ou menos como as corporações de ofício e esse era um trabalho que passava de pai para filho durante várias gerações acontece que o Sello o pai dele morreu quando ele tinha sete anos e isso provavelmente foi uma das coisas que o impulsionou para sair desse mundo dos jardineiros e atravessando o Atlântico vir parar num outro mundo um pouco diferente como no próximo slide Isabel isso aqui a gente pode dar o contraste entre aquele mundo da natureza ordenada dos jardins das fontes para essa natureza completamente como é que eu vou dizer múltipla e às vezes assustadora isso aqui é um desenho do Maximilian von Wittneuve é a viagem pelo Rio Doce em 1815 e aqui na canoa além dos remadores e de um negro aqui com facão a gente pode ver três personagens europeus com espingarda e chapéu sendo que provavelmente eles representavam o Maximilian mesmo o Freirais e o Cello que foram os três europeus que fizeram essa viagem juntos pelo Espírito Santo e Bahia até a Bahia em 1817 por volta de 1817 aqui eu vou responder uma pergunta do Jochen Helmer que é o diretor do BAD que ele nos perguntou no início na sessão de abertura como é que faziam os viajantes será que eles conheciam os idiomas locais? pois bem o Friedrich Zello ele chegou ao Brasil em 1814 e ele ficou os dois primeiros anos 1815 e 1816 fazendo pequenas excursões ao redor do Rio de Janeiro e aprendendo os usos e costumes do país isso ele fala numa carta que ele manda para a Alemanha então quando o Wiedneuf chegou ele entrou em contato com essa pessoa que já tinha esses interesses em coleta de história natural e viagem e tal e que já tinha conhecimento mais ou menos do país dos usos dos costumes e dos idiomas que isso era uma coisa muito importante realmente para facilitar a enfim todo o desenvolvimento da viagem e aí o o Cello ele fez então essa primeira excursão viagem maior com o o Noiv e pode passar para o slide seguinte por favor como parte dos 17 anos que ele passou no Brasil então a primeira viagem foi Espírito Santo e Bahia e depois ele percorreu em 1819 1820 São Paulo e parte de Minas Gerais que é uma viagem para a qual a gente vai voltar e depois em 1821 ele pegou um barco e foi até a província Cisplatina que na época fazia parte do Brasil hoje em dia é o Uruguai e começou uma grande viagem a pé pelo território brasileiro então o Zello ele acabou morrendo afogado numa numa cachoeira do Rio Doce chama Cachoeira Escura fica no município de Belo Oriente e todo o material que ele colocou que ele coletou nesses anos todos que ele andou pelo Brasil foi enviado parte para o Museu Nacional e parte para a Alemanha e esse material acabou rolando e se perdendo no Museu Nacional nesse incêndio de 2018 não se perdeu nada do Zello porque simplesmente já tinha sido perdido antes então não é tão no sentido desse naturalista quando eu comecei a minha pesquisa me falaram olha não adianta tentar fazer um doutorado sobre esse viajante porque não tem material aqui e o material que ficou na Alemanha também ficou rolando em caixotes nos porões dos museus e só começou a ser trabalhado mesmo muito recentemente em 2011 a fundação Thyssen fez um projeto no qual duas pessoas transcreveram parte do material que são 70 cadernos de viagem que ele tem então a transcrição desse material já é uma coisa complicada e depois dessa transcrição durante dois anos foi publicado um livro em 2013 com os resultados dessas transcrições mas nesse trabalho de hoje eu quero enfocar uma viagem que o Zello fez para a região de Minas Gerais onde hoje em dia é o bar mais ou menos naquela região ali onde ele encontrou indígenas e dos quais ele fez retratos que tem umas características muito interessantes que eu gostaria de examinar com vocês então pode passar por favor para o próximo slide esse aqui é um exemplo de um dos cadernos de viagem dele desculpa com lianas e tal e a escrita sim é um desafio para a gente conseguir entender pode passar aqui é um dos vocabulários indígenas que ele coletou que ele coletava na verdade assim ele tinha um o projeto era de um de uma recolha daquele mundo com o qual ele estava entrando em contato através das mais diversas formas então ele desenhava ele coletava material de história natural tanto plantas quanto peles de animais rochas e tal então era um projeto assim que meio que pretendia levar a natureza para para a Europa a natureza do Brasil pode conseguir pode passar próximo ele fazia vários tipos de desenhos então vamos passar rapidamente só para vocês terem uma ideia isso aqui é um desenho de uma paisagem engenho da paraíba desenho a lápis de 1818 pode passar nessa viagem para essas regiões de Minas ele foi acompanhado do Ignace Maria von Olfers que era um diplomata que era secretário da legação cruciana cruciana aqui no Rio de Janeiro e que tinha estudado com o Blumenbach em Göttingen e tinha estudado medicina e história natural então foi um grande companheiro de viagem e uma das características interessantes nessa viagem que eles fizeram juntos para Minas é que eles partilhavam um mesmo caderno de desenhos então alguns desenhos são do Zellow outros são do Olfers a gente conhece reconhece mais ou menos pelo estilo esses desenhos aqui são provavelmente algum deles provavelmente é do Olfers pode passar para o próximo slide por favor e o e o Zellow ele ele utilizava um dispositivo óptico para auxiliar no desenho que era a câmera clara câmera clara ela é um dispositivo que já era utilizado na época do renascimento através de uma lente você capta os contornos das imagens e joga no papel aí você pode passar o lápis em torno e fazer os detalhes isso agiliza muito o processo de produção dos desenhos que é um processo muito demorado e era uma tecnologia que tinha sido ressuscitada muito recentemente em 1807 por um físico e químico inglês que era secretário da Royal Society ora acontece que o Cello antes de vir para o Brasil ele passou um tempo em Paris e um tempo em Londres onde ele teve a orientação do Joseph Banks que foi presidente da Royal Society por 40 anos e é muito provável que lá ele tenha tido contato com essa nova técnica né nova redescoberta digamos assim do da câmera lúcida então o que permite um desenho feito com muita muita minúcia como vocês podem ver aqui nesse interior de uma habitação indígena de Cipriana uma coroada perto de Guidoval né Guidoval é uma das cidades que existe até hoje onde estavam esses aldeamentos Puri principalmente Puri Coropó e Coroado pode passar para o próximo slide por favor aqui se você colocar Botocudo no Google imagem vai sair muito provavelmente esses Botocudos aqui extremamente conhecidos que foram publicados pelo Vidnoiv no Raiz e na Brasile né Viagem ao Brasil o livro que ele publicou em 1820 21 que teve muitíssimas traduções muitíssimas edições pode passar para o slide seguinte e isso aqui é uma cabeça de múmia mas ao redor são Botocudos que foram desenhados pelo Celo e depois na Alemanha foram trabalhados por gravuristas e preparados para impressão então aqui a gente tem digamos assim o desenho original né antes dessa que é uma coisa muito interessante dessa massificação dessa reprodução explosiva desses desenhos eles representam é um capitão Botocudo chamado Ju eu sempre confundo Ju Parac e uma das mulheres dele então é a gente muitas vezes quando pensa em Botocudo lembra dessa imagem mas tem uma percepção de que são como é que eu vou dizer uns índios meio genéricos assim que não tem características específicas da individualidade da pessoa no entanto a gente pode perceber que isso acontece mais por causa da reprodução do que da produção porque na etapa de produção eles tinham sim uma individualidade uma etnia nome e uma posição social ele era capitão Botocudo chamava Ju Parac e ela era uma das mulheres dele pode passar para o próximo slide por favor então eu vou apresentar aqui para vocês uma série são seis de retratos de indígenas feitos pelo CELO que eu selecionei e um rápido comentário a respeito de cada um Felipe um velho coroado de São João Batista São João Batista é o que hoje é a cidade de Visconde de Rio Branco ao lado ali de Guidoval isso é tudo na zona da mata mineira lembrando que a zona da mata era uma das fímbrias digamos assim era uma região fronteiriça mesmo que onde a floresta era mantida intacta para dificultar a passagem dos mineiros dos exploradores tanto do litoral para as minas quanto das minas para o litoral e para evitar o contrabando de ouro e pedras preciosas e nessa região de fronteira havia muitos aldeamentos indígenas então os o Ophers e o Zellow eles visitaram em 18 19 vários deles e aqui então a gente tem vários personagens indígenas né coroado de São João Batista e o interessante é que no trabalho junto com o Marcelo Lemos o Marcelo conhece muito muito profundamente essa documentação e quando eu comecei a mostrar essas imagens para ele ele começou a me dizer não mas esse aqui é o Felipe que era um principal da aldeia tal não sei o que ou seja eles estão registrados nos censos nos ROIs no ROL feito pelo pela administração do estado né e agora a gente pode fazer esse trabalho de cruzamento isso é uma pesquisa ainda em andamento de fazer a localização dessas pessoas em termos de produção econômica de localização etnográfica geográfica e principalmente a gente pode olhar para a carinha deles né pode passar próximo slide por favor é volta por favor para Maria anterior é essa daqui é a mãe Maria ela é conhecida como mãe Maria desculpa e é uma coisa assim mais difícil ainda se encontrar um retrato de um indígena com um nome e sobrenome digamos assim que seria a etnia é encontrar retratos de mulheres que tenham essas características são ainda mais é uma coisa ainda mais difícil peraí só um pouquinho gente desculpa é então essa daqui é um exemplo disso é Maria uma velha índia coroada do presídio de São João Batista então lembrando que hoje em dia é Visconde de Rio Branco pode passar por favor esses indígenas retratados pelo Celo aqui a gente tem Francisco um coroado do presídio de São João Batista eles são índios que já tiveram contato vou ter que buscar um pouco de água gente desculpa pronto são indígenas que tiveram contato com a civilização eles estão usando trajes já aculturados né e alguns raros tem como no caso desse menino objetos que permitem a identificação deles como indígenas mais propriamente ditos pode passar por favor aqui um outro caso Manoel pode passar a Maria Antônia uma jovem mulher da tribo coroada gente Miriam se tu quiseres a gente pode depois você pode voltar também tem cinco minutos ainda mas se você quiser complementar depois eu vou parar não vou tomar água então vamos fazer o seguinte depois a Miriam prossegue ela tem ainda um arremate de uns cinco minutos por aí mas de antemão eu posso passar para a professora Tânia começar a comentar sobre a exposição do Marcelo e também o que tiver quando a Miriam chegar e aí quando a Miriam for falar tanto responder ela pode terminar a parte dela e responder as questões tem algumas observações aqui no público se der tempo a gente passa enfim até de antemão uma delas eu acho que já dá para passar para quando o Marcelo for responder que alguém pergunta sobre a primeira imagem que aparece quem é a mulher que aparece no primeiro slide do Marcelo mas enfim primeiro então passo para a professora Tânia agradecendo também pela presença e professora do FRJ que possa comentar aqui essas exposições Tânia a Miriam voltou você não quer que ela conclua aí eu faço pode ser Miriam você está bem você quer concluir falta bem pouquinho ah então tá então eu espero que sim vamos lá falta bem pouquinho então uma coisa interessante não eu não estou bem vamos vamos melhor eu terminar depois tá tá ótimo então a gente passa não melhora assim tá bom então boa tarde Luiz agradeço o convite e parabenizo a Biblioteca Nacional pelo né por esse evento o webinar e agradeço estar aqui junto com o Marcelo com quem eu já tive a oportunidade de pedir algumas atividades e conhecendo a Miriam né um tema bastante caro para mim é a questão dos indígenas eu sou do Museu Nacional trabalho com línguas indígenas desde 1980 e muito dentro do além de estudar língua né muito dentro também de uma questão de política linguística e é interessante como que essa documentação que eles trazem tanto do Marcelo quanto da Miriam as imagens contribuem a essa discussão essa documentação desses relatos dos viajantes eles são muito caros para nós né nesse movimento que a gente está vivenciando agora de ressurgência de línguas da gente recuperar o vocabulário como o Marcelo tem se empenhado nisso né e de descobrir outras coisas por exemplo o que eu chamo de um genocídio jurídico genocídio jurídico porque coroados e botocudos não são denominação étnica eles não denominam nenhum povo em particular coroados eram todos que eles viam com penas na cabeça com cocadas eles chamavam de coroados e botocudos a mesma coisa todos que usavam esses discos nas orelhas nos livros acabam sendo denominados botocudos isso aí tem uma consequência drástica porque se apavam muitos povos e muitas línguas então começa a entrar no censo quanto tantos coroados desapareceram e não são coroados são muitos diferenciados os povos que estão ali então nesse sentido é que é muito caro para mim ouvir essas palestras e queria que Marcelo comentasse porque os puris são muitas vezes pelo menos em termos de língua a família linguística puri que se divide em puri e coroado mas que coroado que língua falavam os coroados se não existe um povo coroado eram vários que acabam por apagamento sendo denominados de coroado então essa é uma discussão importante já que está havendo um movimento de ressurgência da língua puri e como é que a gente pode pensar isso né se o Marcelo pode discutir um pouco mais essa denominação já passo então para o Marcelo comentar Marcelo tá bom é bom realmente você tem razão Tânia coroado é uma denominação genérica assim como botoculo às vezes a gente é obrigado não é étnico porque às vezes a gente é obrigado a usar porque é o que está na documentação a gente sabe que aqueles que a denominada língua botocula eram vários grupos né vários grupos que Crenac Nacnou falavam isso e coroados por exemplo você chamava os caigang de coroados ali na região do Paraná tinham os coroados de Mato Grosso me parece que esse tinha vamos dizer quando você vê o vocabulário que foi transcrito lá no Mato Grosso e compara com os vocabulários coroados aqui do Sudeste tem semelhança em relação aos caigang não a gente o que a gente pode fazer o que a gente tem feito é duas coisas por exemplo quando eu levantei os vocabulários por isso que foram coletados os mais de 16 a gente já descobriu mais outros agora recentemente mais de 16 vocabulários a gente procurou duas coisas primeiro havia algumas dificuldades primeiro eram vários coletores coletor de língua alemã coletor de língua francesa coletor brasileiro então as pronúncias eram diferenciadas quando a gente fez o nosso esse vocabulário que hoje os puri estão desenvolvendo melhor eles estão acrescentando isso é muito bom a gente mostrou que esse aqui foi coletado nessa região esse aqui foi coletado naquela aquele ali naquela então possivelmente havia um diferenço porque a língua era produzida na convivência social não era uma língua escrita era uma língua falada então evidentemente na medida que o tempo passa há diferenciações em relação aos coroados o que a gente pode fazer é isso é pegar todos os viajantes é uma coisa que também está no meu radar é pegar todos os viajantes que coletaram localizar os locais que foram coletados comparar os vocabulários mas realmente o que era coroado é porque você tinha que tirava-se uma parte da coroa de cabelos eles ficavam sem essa coroa de cabelos então todos os índios que tinham essa característica eram chamados coroados mas por exemplo aqueles que historicamente viviam na região noroeste fluminense fronteira com Minas Gerais ali no Rio Pomba eles antes na documentação até a metade do século uma boa parte até a metade do século XVIII eram chamados de Guarulhos que também era uma denominação genérica porque não havia uma preocupação em relação a estudar de forma nem tinha sentido seria a tempo completamente fora do tempo essa questão então a gente tem que trabalhar com as informações históricas que a gente tem mas você tem toda a razão não existia um povo coroado existiam etnias que a gente boa parte delas a gente não conheceu os etnônimos e que foram abrangidas nesse grupo maior chamado coroada agora a língua coroada esses vocabulários coletados são realmente bem semelhantes deve ser da mesma família então se a gente pensar no mapa do curto em Minas Gerais até onde eu me lembro você não vai ter essa denominação coroada e botocudo se eu não estou enganada era bom também que o Imanajú é mais recente já é século XX mas a gente vai ver que ele não está mapeando por essas denominações porque aí já é um outro momento e ele vive aqui 45 anos com todos esses povos então o comentário que eu faço é esse obrigada Marcel e o material da Miriam me interessa muito Miriam porque eu tenho um projeto junto a Funarte em que eu antes do incêndio eu digitalizei todos os negativos do curto e não manda ajuda as fotografias né foi o que salvou e tem um trabalho de analiso várias fotos e o que é interessante é quando você traz essas imagens que são desenhos né são feitos a lápis o olhar do curto no mandajú vai se espelhar nesses desenhos é muito interessante a forma como ele vai fotografar e já é fotografia né porque o mandajú ele fotografa em negativos de vidro e alguns de acetato a maioria é vidro e eu estava vendo a semelhança de olhar né a influência dele com essas primeiras fotos ele procura captar o mesmo ambiente a mesma imagem e de novo você chama atenção aí já no finalzinho das fotos dos botocudos como eles são diferentes e todos os denominados botocudos vai cair na mesma questão né essa denominação genérica e essa rotulação como sendo um índio botocudo e podendo ser de etnia bem diferenciada você mostra até você comenta né se a gente botar no google imagem de botocudo vem esses índios com esses discos no lábio nas orelhas e você me mostra desenhos de botocudo que não tem nenhum disco no lábio nem na orelha então isso é extremamente é esse olhar do europeu né sobre o novo mundo que ao mesmo tempo que auxilia muito nos nossos projetos recuperar muita coisa dessas coletas mas que também por exemplo você mostrou uma imagem aí de utensílios e armas eu até botei os óculos para olhar bem de perto né o de Mandajú tem uma foto igualzinha a disposição dos utensílios iguaizinhos e as armas também na mesma posição e uma descrição é muito parecida né e essa influência e também essa coisa de coletar palavras isoladas vai influenciar os pesquisadores nossos no Brasil o 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 que é patrocinado pela Volkswagen que veio da Alemanha foi justamente coletar fazer um celeiro de palavras e os coletores coletavam mil duas mil palavras para estar lá nesse celeiro lá na na Alemanha no Museu Max então é é um olhar que permanece até hoje e que ainda é o imaginário do europeu né eu também fiz pós-doutorado em 95 96 na França e me chamaram eu fiz uma conferência e ao final perguntaram eu sou do Rio de Janeiro né e uma das perguntas foi se eu ia a Amazônia com frequência eu falei entre o Rio de Janeiro e a Amazônia tem várias Franças então não posso ir com tanta frequência assim esse imaginário de que é só selva de que é só floresta que a gente atravessa né Ipanema e tá na floresta e qualquer coisa é então esse imaginário tem até hoje e é muito bom a gente perceber no trabalho de vocês esse reflexo aí nas nossas concepções né de brasilidade vamos dizer assim então são esses comentários que eu tinha a fazer Miriam muito muito interessante as suas imagens muito interessante esse trabalho Obrigado eu então passo para a Miriam Miriam você está bem você consegue responder porque aí você pode até terminar né a sua parte e também responder o reagir né a fala da professora Tânia vamos tentar pode vir isso então na verdade já estou finalizando e já vou trazer umas considerações finais em especial sobre a idade de trabalhar com material de fonte primária né se por um lado você tem um texto que é difícil de decifrar que está num alemão escrito antes da consolidação das formas de escrever no final do 19 quando você trabalha com imagem os desafios são outros né por exemplo é menina essa imagem dessa menina você quando ela é produzida no livro você tem um uma leita que diz Maria Antônia é uma jovem mulher da tribo coroada mas você olhando e aumentando a imagem você vai vendo embaixo tem algumas anotações provavelmente feitas pelo pelo zelo que diz mulher de serafino de Guidoval coroado né então já coloca muito mais detalhes na localização e na na configuração digamos assim dessa imagem é aqui embaixo né vocês estão vendo aqui e aí pode passar para o próximo slide por favor esse aqui é um outro exemplo disso que é diz assim abel um puri de Guidoval só que aí embaixo na verdade em cima né afiliado do capitão Marlier de Guidoval de Guido Marlier que foi um franco brasileiro que fez enfim que se estabeleceu nessa localidade que levou o nome dele até hoje Guidoval que era Guidoval a floresta do Guido né e e a gente já consegue fazer uma localização muito mais específica dessa pessoa pode passar para a próxima imagem por favor uma outra uma outra imagem que eu selecionei porque ele é um corocó de São Manuel do Pomba que também é perto do Rio Pomba era uma outra localidade naquelas cercanias mas só para mostrar a diversidade das localidades que foram visitadas e aonde ele fez esse trabalho de desenhar esses retratos mais um por favor próximo e aqui para finalizar eu gostaria de deixar com vocês uma instigação e também uma umas considerações um pouco na linha do que a professora acabou de colocar que é o seguinte a gente tem hoje em dia tanto um um ataque muito grande por parte é digamos assim das forças oficiais a esses grupos e por outro lado um movimento muito forte de resistência e eu acho que vocês aqui com esse seminário e a gente com nossos trabalhos a gente pode trabalhar junto para fortalecer esses movimentos e contribuir para a permanência e para o fortalecimento desses grupos então é isso muito obrigada e desculpem aí coisa bem atabalhoada que foi imagina obrigado eu vou então após envolver algumas alguns comentários de quem nos assiste então tanto para o Marcelo quanto para a Miriam aqui tem uma eu vou começar de trás para o final aí a professora Celeste que estará conosco em breve perguntou para o Marcelo que índios linguarudos ela não sabe se ouviu direito não sei se você mencionou isso ou algo relativo não não mencionei linguarudos ela deve ter ouvido eu falar de alguma etnia ou em algum momento e saiu isso infelizmente nem sempre a fala às vezes não fica tão clara mas eu me desculpo com ela porque eu não falei linguarudos mas eu não sei de que etnia ela se refere então não posso responder tudo bem para a Miriam agora tem uma pergunta da Ju Miriam você poderia comentar mais detalhes sobre a parte as partes cobertas e eventos quando no Rio Grande do Sul e Uruguai e ela também complementa com outra pergunta também se no Rio Grande do Sul e províncias platina ainda se encontravam em estado de beligerância nas datas em que o CELO esteve por essas províncias e se isso influenciou ou atrapalhou as pesquisas Miriam pela pergunta ele passou no Rio Grande do Sul na província ele ficou muito tempo lá era uma época sim que havia e essa guerra prejudicou sim as pesquisas muitas vezes que determinar os caminhos a serem percorridos a partir do que era possível percorrer com segurança mesmo tendo um acompanhamento de um corpo de guarda digamos assim e por outro lado ele visitou também diversos grupos indígenas lá no Sul o Charuas por exemplo ele tem um relato de um dia que ele passou com Charuas Charuas que foram exterminados covardemente como tanto não covardemente que tem Charuas por aí né e lá é grande nessa linha também fez com só que aí lá como já ele está no Brasil e também ele tem uma segurança muito maior na produção das imagens ele faz os esboços com uma câmera lúcida mas faz os detalhes a mão livre então são desenhos um pouco diferentes do que esse de Minas Gerais são mais tem mais detalhes digamos assim mas também é uma produção muito bonita só que pena que não dá para trazer tudo aqui porque senão a gente ficaria a tarde inteira falando aí disso mas tem essa produção sim em Santo Ângelo a região das missões Marcelo Marcelo eu volto para uma pergunta quem é a mulher que aparece no primeiro slide você lembra acho que no teu primeiro slide enfim meu primeiro slide é o de um lado é o é o custódio que é o coroado e do outro lado é um botocudo não há uma presença feminina pelo menos no slide de abertura então eu não sei se ela achou que era uma mulher indígena mas não é não são dois homens se a coisa quiser mostrar se a Isabel quiser mostrar ali só rapidamente só para não sei se dá vamos ver se a Isabel consegue voltar mas enquanto isso até reproduz uma outra pergunta da Ana Clara gostaria de saber qual é a contribuição das mulheres nativas em relação com esses viajantes e se há algum tipo de pesquisa nesse sentido acho que aí pode todo mundo pode talvez comentar alguma coisa Marcelo você quer bom é não assim tem 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 sim quando por exemplo vão em uma aldeia indígena ali em Minas Gerais coletar vocabulário se não me engano não era nem um essas duas imagens aí são de um é coroado e o outro é botocudo são dois homens o lado de cá é o coroado custódio que acompanhou espias e márcios né botocudo eu não sei talvez seja esse que eu do celo reaproveitar bom em relação a contribuição das mulheres indígenas uma coisa por exemplo entre os informantes né que vão falar a língua você tem alguns relatos anciãs né mulheres mais velhas que vão falar elas também dominavam muito essa questão de ervas e de plantas também então provavelmente também contribuíram nisso mas assim os registros são muito pouco escassos eu não conheço quem esteja trabalhando com esse viés e seria muito importante né que esse viés também fosse abordado excelente bom eu não sei se a professora Tânia e a Miriam querem falar dessa pergunta né sobre pesquisa em relação à atuação de mulheres ou até retomo aqui a pergunta né algo específico sobre a contribuição de mulheres nas mulheres nativas né com esses viajantes eu não tenho conhecimento Luiz de mulheres nativas hoje em dia sim mas também não conheço nenhum trabalho que esteja preocupado em fazer esse levantamento mas em geral são os homens né as mulheres tinham as funções dependendo do grupo né de cuidar dos filhos de cuidar da roça em geral o contato é mais com os homens nessa época certo Miriam você quer comentar? Eu sei só de um caso que eu posso falar tá que é do próprio Pedro II que faz o imperador que faz uma excursão né até o Espírito Santo e no caminho ele trabalha com uma senhora parintinha ela é aí o vocabulário que ele coleta é com essa mulher aí eu sei que ele faz grandes emojis aí isso tá naquele diário né do imperador que o Museu de Petrópolis publicou ótimo ótimo Miriam você quer comentar? o teu áudio tá desligado o áudio tá desligado alô Mia eu tenho exemplo uma pessoa que eu estudei uma cientista que eu estudei no meu mestrado é a Emília Znetlag no início do século XX ela fez uma travessia a pé entre o Tapajós naquela região do sul do Pará e o Xingu e o Tapajós e ela foi acompanhada por sete indígenas quatro mulheres e três homens das etnias Curuaia e Paia e ela diz que as mulheres carregavam tudo carregavam as cestas carregavam as pranchas carregavam até o material que ela precisava e os homens carregavam apenas as armas ela coloca a forma assim e aí no relato dela ela nomeia também essas auxílias indígenas e também é um caso assim bastante raro me parece mas elas também estão envolvidas por vezes em outras habilidades como essa transumância essa travessia mas daí também mantendo funções específicas no caso as funções de fazer o carregamento depois de a comida que era caçada pelos homens Perfeito eu tinha uma pergunta também mais específica para o Marcelo como ele lida também com a educação fundamental enfim tem pesquisas e obras em uma atuação como é que você já lidou assim como é que você lida com esse assunto dos imigrantes na relação com os indígenas para um público adolescente ou até infantil como é que isso é como é a tua experiência em traduzir isso para o ensino digamos assim pelo menos eu acho interessante a questão como transmitir esse encontro esse embate esse confronto tudo que aconteceu nesse nosso passado bom a gente começa nos cursos que a gente já atuou tentando tirar preconceitos então por exemplo questões como que querem condenar os índios a ficarem congelados no passado que eles não podem por exemplo adquirir tecnologias não podem viver nas áreas urbanas que aliás antes de serem áreas urbanas eram territórios indígenas que foram transformados e eles foram expulsos ou submetidos então a gente procura primeiro abordar essas questões das visões preconceituosas em parte essas visões preconceituosas foram geradas por esses próprios relatos de viajantes por isso a gente tem que fazer a mediação dos textos porque senão criam impressões equivocadas porque você vê por exemplo os próprios alemães alguns naturalistas alemães já haviam imbuído uma visão eurocêntrica extremamente ruim no sentido de que consideravam os outros povos como inferiores ou tinham avaliações equivocadas que esses povos iriam desaparecer etc e tal todas elas avaliações erradas a partir de premissas erradas que naquele momento eram as premissas que existiam na Europa e que foram todas revistas mas então é importante a primeira questão é essa ou seja você retirar preconceitos e e colocar questões que eles faziam e fazem até hoje também nessa sua interação com a natureza com o conhecimento cotidiano muitas descobertas e são sempre muito curiosos e entre outras questões por exemplo a indolência não tem isso a questão de indolência aliás até porque era uma jornada exaustiva para você por exemplo caçar para você procurar as coisas e ao final do dia você conseguindo obter sua caça sua alimentação você descansava então é assim a impressão daqueles viajantes que passavam ali cinco minutos dez minutos um dia e a partir daí criavam ou reforçavam determinados estereótipos que é uma coisa que a gente tem que tirar logo no início quando a gente faz qualquer curso com professores com alunos com palestra porque aí é importante para a gente poder até ver que a participação na história dos povos indígenas que sempre estiveram presentes inclusive foram invisibilizados como é o caso aqui do Rio de Janeiro em que parece que os índios terminaram no século XVI o que é uma grande mentira se a gente for ver só para terminar aqui no início do século XVIII se você botar por exemplo a linha temporal 1800 acima do Rio Paraíba de um lado e do outro ou seja de Resende até Varrisay a maior parte da população indígena falava línguas indígenas não tinha português ali com exceção daquela estreita faixa da estrada real do caminho do ouro o restante em 1800 no início de 1800 você tinha a presença não só dos povos indígenas mas a língua que se falava no interior do estado do Rio de Janeiro eram línguas indígenas Perfeito Marcelo muito obrigado também queria agradecer a Miriam Junghans e a professora Tânia Clemente foi excelente agradecer também a Ana Cristina que esteve aqui no chat e todo mundo que está fazendo parte dessa produção aqui o Renato e a Isabel e todo mundo do CCD que nos acompanha ontem também a Débora esteve conosco a gente vai agora para a última mesa daqui a uns 20 minutos só seguir a sequência do canal da Biblioteca Nacional e enfim agradeço mais uma vez aos que estiveram aqui peço que divulguem também esse material e uma boa tarde a todos boa tarde obrigada tchau tchau boa tarde obrigado tchau 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 tchau